Amigos e amigos, amigos e amigas, eu as volto novamente e vou cantar a música do Leonardo O Que Se Inferna Hoje do seu olhar, cantando minha festa E beijar só como estou, outra vez eu tentei ficar sozinho, na adiantar Outras que eu quis amar, outras que eu quis beijar, não tinha o mesmo sabor Eu tentei, mas se ouro mal em meu peito, você rompou Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Me vejo louco toda noite, e que você chega Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Outras que eu quis amar, outras que eu quis beijar, não tinha o mesmo sabor Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Eu tentei, mas como oração, eu me perdi pra te amar Amém Amém, um abraço Amém 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 Amém